Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala com você é Edson Invaristo. E hoje estou aqui com mais um caso, aparentemente sem muita explicação, para contar para vocês. Por acaso vocês acreditam em vida após a morte? Vocês acreditam que após a morte física, a morte do corpo, possa existir um plano espiritual? Uma dimensão que eu digo assim, um outro lugar que possa existir, onde os espíritos continuam uma outra vida, um outro tipo de vida? Ou você acha que a vida termina ali com o corpo físico? Ou se você acredita que os mortos possam manipular, que as pessoas que morrem possam manipular a vida dos vivos? Possam ali ter, não manipular 100%, como se tivesse uma vida normal. Mas fazer algumas coisas, mudar um pouco a realidade das coisas, ou transmitir mensagens para as pessoas que estão vivas. Ou que estão nesse outro plano, esse plano nosso aqui. Ou será que isso é um plano mesmo? Será que é o único plano que existe? Será que não? É difícil a gente saber isso. Eu sei que cada um tem suas explicações, tanto religiosas, filosóficas, científicas, mas cada um tem sua explicação. Mas eu gostaria de contar para vocês agora o que aconteceu e por que eu estou fazendo essas perguntas aqui. Havia num certo bairro, aqui numa cidade da Grande São Paulo, uma vizinhança ali. Os vizinhos se conheciam, moravam ali há muitos anos, constituíram as suas famílias ali. E havia uma moça que morava aí nessa vizinhança. Essa moça veio a desenvolver um câncer. Infelizmente, esse câncer veio levá-la a óbito. Ela fez todos os tratamentos, ela fez quimioterapia, fez radioterapia, enfim, fez tudo o que a ciência pediu para ela fazer, tudo o que a ciência pôde fazer. Mas, infelizmente, ela veio a óbito. O câncer costuma ser uma morte muito penosa. As pessoas costumam estar lúcidas ali até os últimos minutos de vida. A não ser quando os médicos dopam a pessoa. Mas, quando a pessoa não está dopada, ela costuma estar consciente até os últimos segundos de vida. Não é algo que ela perde a consciência e depois, de um certo tempo, ela morre. E essa moça, ela desenvolveu ali um câncer e veio a falecer. Após um período aí de muita agonia, de bastante dor para ela e para a família. E a família, assim como os vizinhos, sofreram muito com a morte dessa moça. Porque muitos vizinhos acompanharam ali todo o sofrimento dela. E até que, um certo dia, ela estava ali em casa, ela já não andava mais, e veio a falecer. As vizinhas foram ali, na casa dela, dar apoio para a família, para a mãe que morava ali, para o filho pequeno que ela tinha. E os vizinhos estavam ali na porta. Estavam ali na porta, tal, já haviam chamado ali a ambulância, já haviam acionado ali, mas não tinha mais o muito o que fazer. O que há muito não tinha nada para fazer, a não ser remover mesmo o corpo. E os vizinhos estavam ali na porta e, de repente, três vizinhas que estavam ali na porta, eram três vizinhas, só as três, ouviram essa moça, ouviram a voz nitidamente da moça, nitidamente da moça, gritar o nome de uma delas. Vou inventar um nome aqui. O nome era Fulana. Fulana. E as três ouviram um grito muito forte. de fulana com a voz da recém-falecida. Essa fulana, essa senhora fulana, ela morava do lado, da casa ao lado dessa moça que havia falecido. E na hora ela falou assim, ai meu Deus, vai com Deus, vai com Deus. Porque ela ficou assustada de ouvir o nome dela ali. Ah, e o som parece que veio da casa dela, do quintal da casa dela. Um som muito alto, um grito muito alto. As três ficaram muito assustadas. E eu ouvi o relato das três. Eu ouvi o relato das três, até porque vocês vão entender já já. Eu ouvi o relato das três. Duas que continuaram vivas, estão vivas até hoje, contam essa história com muita riqueza de detalhes. Outras pessoas que estavam no quarto ali, naquele momento que essas três vizinhas estavam ali na porta, havia outras pessoas no quarto onde a falecida se encontrava. E eles afirmam, categoricamente, que ela não gritou. Que ela não gritou. que ela já havia morrido, já fazia, uns bons minutos ali. Não chegava a uma hora, mas perto ali, de meia hora aproximadamente, ela já havia morrido. Então, não havia como ela emitir gritos ali. Mas as três vizinhas ouviam. E a própria vizinha, a fulana, a senhora fulana, que teve o nome alvo desse grito aí, ela disse, nossa, isso quando acontece, eu ouvi dizer que quando acontece isso aí, ouve a voz do morto chamando alguém, quer dizer que é a próxima pessoa que vai morrer. Ai, vai, vai, vai com Deus, Deus abençoe. Ela ficou assustada, ela ficou um pouco assustada, claro. E passou. Aconteceu o velório, o enterro. Essa moça foi, uma moça jovem ainda, foi enterrada, claro. As vizinhas foram no velório, no enterro. E depois de algum tempo, depois de algum tempo, essa vizinha, de nome fulana, que havia sido alvo ali do grito, com a voz da falecida, também morreu. Foi algum tempo depois, algumas semanas, alguns meses depois, foi poucos meses depois. Ela faleceu num acidente de carro. e as outras duas vizinhas ficaram muito, muito assustadas e lembraram desse fato quando a senhora fulana morreu. Elas lembraram do grito que essa falecida deu. e ficou por isso mesmo. Ninguém entendeu, mas as pessoas que sabem dessa história acreditam fiamente que os mortos, de alguma forma, em algumas situações muito específicas, eles têm um certo contato com o mundo dos vivos. e eles encararam esse grito como se fosse uma espécie de alerta, não uma espécie de chamado, que ela estava ali chamando a vizinha para a morte, mas ela estava alertando a vizinha que ela iria morrer também ou que ela seria próxima a morrer ou que era para ela ficar alerta diante de alguma coisa, se cuidar um pouco mais, evitar certas situações, apesar que é muito difícil fazer alguma coisa do tipo, porque você pode estar numa situação totalmente ali trivial e vir a morrer. Você pode estar caminhando por uma calçada e um carro desgovernado te atingir, um muro cair em cima de você, como eu já vi, um muro cair a mim, a mim, a mim, a mim, não matou a pessoa, mas caiu ali em cima da pessoa, poderia ter matado, quer dizer, você pode morrer de diversas formas, tanto que dizem que para morrer basta estar vivo, então é difícil você se prevenir de morrer, muito difícil, você pode ter um ataque cardíaco, pode estar na sua casa protegido, ter um ataque cardíaco e falecer, ou ter um outro tipo de ataque e morrer, então é difícil, mas elas encararam isso, que era uma espécie de aviso, não um chamado, um chamado para a morte, mas um aviso. Então foi por isso que eu fiz essas perguntas no começo para vocês, se vocês acreditavam que as pessoas que perderam a vida, que saíram dessa vida, poderiam de alguma forma ter contato com esse mundo aqui, com esse mundo dos vivos, ou não, ou se fosse apenas um a morte, a vida acabasse ali com a morte física, ou que essas três senhoras tenham ficado muito impressionadas ali com a situação, muito tristes e tenham tido uma alucinação coletiva, uma alucinação auditiva coletiva, elas têm ouvido algo que não condiz ali com a realidade, foi criado na cabeça delas. Você pode se questionar, nossa, mas existe isso, audição, é uma alucinação coletiva, algumas pessoas terem a mesma percepção? Sim, existe, existe, isso já aconteceu, tem muitos casos sobre sobre isso, muitos casos de alucinação coletiva, de visões coletivas, de alucinações auditivas coletivas, que ainda não há muitos estudos, há conjecturas, há bastante hipóteses, mas não há ainda estudos contundentes que provam que A mais B é AB, não existe ainda estudos mais consistentes nessa área, primeiro que é uma coisa muito difícil de se provar, por exemplo, a aparição de Fátima, de Nossa Senhora na cidade de Fátima, em Portugal, muitos dizem que foi uma alucinação coletiva, as pessoas viram ali Nossa Senhora nos céus, que depois teve uma chuva, alguns dizem que foi uma alucinação coletiva, porque as pessoas estavam tão ali na expectativa de ver a santa que acabaram vendo a santa. Hoje se sabe também que o inconsciente das pessoas se comunicam, de alguma forma se comunica, o inconsciente tem algumas percepções que a nossa consciência não consegue perceber, isso existe, isso existe, isso é comprovado, nosso inconsciente tem algumas percepções que nós em consciência não percebemos, por exemplo, por exemplo, você que já foi, que é mãe, você que é mãe, muitas mães já me relataram que elas estão dormindo, de repente elas acordam, e alguns segundos depois o bebê começa a chorar, quer dizer, elas tiveram o sono interrompido segundos antes desse bebê começar a chorar, do filho começar a chorar, daí elas se levantam e vão lá acolher o filho, ver o que está acontecendo ali com o filho. Isso foi uma espécie de comunicação, uma ligação muito forte ali que existe, uma ligação além da ligação afetiva, uma ligação além da afetiva que existe ali entre mãe e filho, que fez com que a mãe acordasse antes do filho começar a manifestar algum som, algum ruído que pudesse de fato ser captado pela consciência da mãe. Então, de alguma forma existe uma conexão inconsciente, uma comunicação inconsciente. Alguma coisa que chamam de telepatia. Não essa telepatia que a gente vê por aí, ou que a gente vê em filme, das pessoas se comunicarem através de uma voz mental, ou conversar com a outra ali como se estivesse falando com a boca mesmo. mas uma espécie de comunicação mental existe, uma comunicação psíquica que é percebida pelos nossos inconscientes, pelos inconscientes envolvidos ali. Então, mas nesse caso específico que eu acabei de relatar, eu não saberia onde encaixar isso aí de uma forma mais consistente. Até pode levantar algumas hipóteses, mas não de forma muito consistente. Por isso, eu gostaria muito de saber das suas considerações, que você deixasse aqui nos comentários as suas impressões, as suas considerações, o que você pensa sobre isso, ou até mesmo se você tem alguma história semelhante, alguma história que você também já ouviu. se você achar também que sua história pode se tornar um vídeo, entre em contato. Quem sabe a gente não possa conversar melhor e fazer um vídeo sobre isso, levar para outras pessoas essas informações, levar para outras pessoas esse tipo de conhecimento também, para até aumentar o repertório de conhecimento das pessoas, das outras pessoas. Então, é isso. curta o vídeo, é muito importante que você curta o vídeo para você continuar recebendo notificações de novos vídeos aqui no nosso canal. Se você não for inscrito, se inscreva aí no nosso canal. E é isso. Um grande abraço a todos e até breve. e até breve. O que é isso?